Alô amigos e amigas, falar o que São Paulinos e São Paulinas? Falar o que sobre esse jogo filha da puta, esse jogo morfético, esse jogo que acabou agora lá no Rio Grande do Sul? Esses jogadores do São Paulo, todos os jogadores, vamos falar assim com exceção de Arboleta e o Miranda, o resto vão pra puta que pariu, você também, Rogério Sene, morfético narigudo, mundíssimo, o São Paulo jogou 90 minutos, não fez burra nenhuma, nós perdemos de 3 a 0 e foi pouco, foi pouco, 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 perto dessa bosta, dessa merda que foi esse jogo, nós tomamos duas bolas na trave, aqueles jogadores ruins do Grêmio errou dois gols, o Borja errou um gol, caído no chão e conseguiu chegar a trave, certo? Aquele outro lá que marcou um gol de cabelo errou um gol certo, o Ferreirinha errou dois gols certo, e o que você vai poder falar? Você vai falar o que desse jogo, meus rapaziada? Você vai comentar o que? Vai comentar o pau no cu que tem que dar a esses jogadores sem vontade, sem nada no São Paulo Futebol Clube. Mas antes, eu tenho que falar, como eu sempre falo, eu agradeço, agradeço, agradeço por tudo ter realizado a minha vida. Eu nem vou pôr Deus no meio hoje, porque ele não pode entrar no meio desse vídeo que tá aqui, porque esse vídeo aqui tem que ser um vídeo pra jogar na bosta na cara desses filha das putas. Hoje não é vivo que o São Paulo é um time sem vontade, é um time sem organização, é um time sem vontade, eles não têm tesão, eles não têm tesão pra jogar bola, eles não têm tesão, parece um pedreiro que trabalha 20 anos e porteiro da zona, cansado e vem a mesma puta e não tem tesão nenhum. É assim que esse filha das putas, esses morféticos, esses lazarentos, eles agem com o São Paulo Futebol Clube. É assim que eles fazem com o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo hoje não tomou uma derrota histórica pro Grêmio, porque o time do Grêmio é péssimo e ruim. É péssimo e ruim, mas é pouco. O São Paulo é mais que isso. Nós tivemos hoje o nosso puta que pariu do Tucano Sene, que começa na estaração de 3, 5 ou 2 e não dá certo, não vimos bosta nenhuma, aí levanta pra 4, 4, 2, não deu bosta nenhuma, não deu nada. Se não é o Arboleta, o Arboleta jogar fudido, nós tínhamos tomado 7, 8 a 0 hoje do Grêmio. E se não é a ruindade desses caras, ruim do Grêmio, esses filha das putas do São Paulo, eles entregaram ouro hoje. Nós tomamos gol de tudo, rapaz. Tomamos gol de cobertura. Um gol de cobertura. Então tem que pegar um pau desse, enfiar no cu de cada jogador de São Paulo. Tira o Arboleta e o Miranda. O resto tem que tacar no cu de se filha das putas. E outra, lá no Morumbi não tem que ter papel higiênico pra limpar a bunda. Eles têm que limpar a bunda com lixa. Com lixa, já falei uma vez, pra eles aprenderem quanto que dói uma cagada. Seus filha da puta! Vocês são filha da puta! Não tem outro nome. Opa, puta que pariu, vocês não representam São Paulo. Seus corno! Ou se é corno! Sabe o que ocorre agora? Quando vocês estiverem lá no avião, que tem uns caras comendo sua mulher. Olha o Igor Gomes, só fica pensando no cabelinho. Ele dá uma entrada e ele pega o cabelinho. Ele dá uma entrada e ele pega o cabelinho. Vem pegar o cabelinho no meu saco, seu filha da puta! Tá aqui o cabelinho no meu saco, seu morfético jogador lazarento. Olha, Nestor, do comecinho do jogo que já foi cagada. Eles não têm vontade nenhuma, cara. Eles não têm vontade nenhuma de jogar a bola. Nem rigolam esse argentino curdo, que é mais aquele macarrão. Ele não tá vindo jogando porra nenhuma. Joga a bola pro Calério. Soca a puta que pariu pro Calério. Esse Calério também é outro fanfarrão. Não joga a morda nenhuma. E depois vai fazer. Pra quem que entrou o El Bigodão? Pra quem que entrou o El Bigodão? Esse El Bigodão não faz porra nenhuma. Ele não faz merda nenhuma, esse El Bigodão. Não fizeram nada. O São Paulo fez nada. O São Paulo fez bosta nenhuma. Fiz, não é passar vergonha. Sabe por que nós vamos ser rebaixados? Porque o Bahia perdeu pro Atlético. O Bahia perdeu pro Atlético. E o Bahia não consegue fazer 46 pontos. Senão ela estaria rebaixado. Porque esse time filha da puta. Esse time morfético. Esse time lazarento. Esse time que merece um pau no cu. Nós não vamos conseguir ganhar. Nem do Juventude. Ele pode ser molequeiro super frio. Vou tomar no cu. Quem fala isso? Vamos pra puta que pariu. Esse time morfético. Esse lazarento. Ô, Casares. Pega, faça que nem o cara do Breve fez. Chega hoje no avião. Hoje no avião. Manda embora 15 jogadores de São Paulo. 15. Vocês não precisam fazer ponto nenhum. Vocês podem perder pro Juventude. Podem perder pro Cuiabá. Vocês não vão ser rebaixados. Não vão porque é incompetência do Bahia. Incompetência de outro time. Porque vocês seriam rebaixados hoje. Seus filha da puta. Seus morféticos. Seus lazarentos. Vocês tinham que ir a pegar um por um. Passar ali. Seus cus. Seus filha da puta. Vocês não representam São Paulo. Seus corno. Corno. É pouco pra vocês, corno. Vocês são corno. Vocês são filha da puta. Tem que deixar. Eu não moro bem, cara. A tua ensina tem que dar esse prazer pra mim. Eu posso morrer. Essa feira. Vai deixar entrar no vestiário. Pra dar uma burroada ali um por um. Vocês vão ver o que que é homem. Vocês estão precisando de homem aí. Jogadores filha da puta. Vocês precisam de homem. Pra dar um sal pra sua casa. Seus lazarentos. Seus morféticos, filha da puta. É isso que vocês precisam. Como que você vai comentar um jogo desse? Com o goleiro nosso. Se posiciona errado. O goleiro todo se posiciona errado. Toma um gol de cobertura. Puta que pariu. Seus filha das putas. Vocês é pra fuder o São Paulo. Vocês são filha da puta. É isso que vocês são. Morféticos. É pra acabar a voz do Berga. É pra acabar. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Rapaz. Não tem mais o que falar de São Paulo. Não tem. Não tem mais. Não tem mais porque não tem mais. Sabe essa camisa? Eles não têm orgulho de vestir. Torcida São Paulina. Eles não têm orgulho de vestir essa camisa de São Paulo. Eles são um bando de morféticos. Eles são um bando de tiricha. Um bando de lazarento que não representa o São Paulo Futebol Clube. Divino vindo de ônibus. Chegar aqui no Murubi segunda-feira com uma marmitinha e jogar bolas. Seus filha da puta. Eu peço pra torcida de São Paulo. Deixa eu entrar no vestiário. Um minuto no vestiário. Vocês vão ver como eles vão tomar um pós morfético. E pensam o quê? Eles pensam que são São Paulino. Eles não são nada. Eles são um bando de mercenário. Bando de vagabundos e sem vergonha. Eles não têm vontade. Eles não têm tesão de jogar bola. Eles não têm. Nem deu pra gravar nada direito. Por exemplo, põe o celular aí. Falar nada. Nem do X-Better, que é meu patrocinador. Falar mais nada. Perder um fôlego é de desanimar. É de matar, gente. Torcida São Paulina. Passado um pouco. A torcida São Paulina. Aqueles que amam São Paulo, tomem providência. Senhor Casares. Senhor Casares. Seja homem. Pelo menos uma vez em 2021. Homem. Que eu digo digno e honesto. Seja digno e honesto. Mande embora. Onze jogadores de São Paulo hoje lá no ônibus. Lá no avião. Mande onze. Mande eles pra puta que pariu. Mande eles pra puta. Chega assim, pega o papel. Fala assim, ó. Vem aqui. Pulando, Beltrano, Ciclano. Vamos pra puta que pariu. Nem voto, Mano Murubi. Nem voto. A torcida do São Paulo faz uma vaquinha. Faz uma vaquinha. E paga a rescisão de todo mundo. Mas esses caras não podem pisar, Mano Murubi, senhor Casares. Mande embora Carlos Belmonte. Sem vergonha que tá lá. Mande embora. Já pegou a Carlos Belmonte. Mande embora. Você tem que mandar embora. Outro quero ser, me coitadinho. Vai fazer o quê? Ele é burro. Ele não é técnico. Ele é burro. Mas mesmo que ele possa fazer, o que ele vai fazer lá dentro? O que ele pode fazer lá dentro? Ele não pode fazer mais nada. Mas tem um jogador. Ô, Igor Gomes. Ele só pensa no cabelinho. Tá aqui o seu cabelinho. Tá cabelinho no meu saco pra você, seu filho da puta. É isso que o Igor Gomes pensa. Gabriel Sala não joga bosta nenhuma. Nestor não joga merda nenhuma. Igor Vinícius não joga bosta nenhuma. Então eu vou dar nota pra jogador. Vamos lá. Vope, vai tomar no seu cu. Igor Vinícius, vai pra puta que pariu. Arboleda, Miranda, sai fora. Vamos lá. Eito, se jogou, vai tomar no seu cu, moleque. Tá? Léo Pelé, vai pra puta que pariu, digão. Você é muito ruim, meu Nilo. Você é muito ruim. Você pisou na bola. Você pisou na bola. Pisou na bola com o lateral. Vai, ô de campo, Nestor. Puta que pariu. É ruim demais. Vai pra puta que pariu. Gabriel Sala, vai tomar no seu cu. Igor, Igor Gomes. Tá aqui o seu cabelinho no meu saco. Você, seu morfético menino. Vai pra puta que pariu. É? Rigoni. Vai tomar no seu cu, Rigoni. Garelli. Vai pra puta que pariu, argentino. Entrou o Marquinhos. Vai tomar no cu. É o bigodão. Vai tomar no cu. É assim que tem que fazer. Né? Lisieiro. Uma geração perdida. O São Paulo tem uma geração perdida de jogadores vagabundos e jogadores sem vergonha. É assim que tem o São Paulo. Opa, puta que pariu. É pouco pra vocês, seus morféticos. Não tem que falar mais nada do São Paulo. É uma vergonha que tá acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Essa vergonha foi coroada hoje em Peloto Grêmio. Vai tomar no cu. É só isso que eu posso falar.